Bem melhor assim, man, começou Vista camisa, positivo, vibrate, sono, flow Os clorretes pra lá de não sei quantos A trilha sonora entretém, porém me encanto É, vixe mano, por falar em canto As notas musicais pairaram sobre mim e me jogou em canto Espere por enquanto, digo no entanto O que que eu vi portando na cidade, mano, havia vários ratos Os órgão competente fez o mutirão dos gatos Vixe mano, era muito rápido Os gatos nem deram pro cheiro, me deram foi muitos gastos Quem não tem cachorro, caça com gato E é por causa contemporânea, tudo que acontece é fato Por obseque o cheque, mas não mato O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos É quem não tem cachorro, caça com gato E é por causa contemporânea, tudo que acontece é fato Por obseque o cheque, mas não mato O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos Ouvi falar da flauta e do encantador Contrate ele para encantar os ratos As famílias tradicionais têm certos gastos O encantador encantou os ratos e não lhe pagaram os gastos Revoltado, encantado, encantou as crianças Vai vendo, pois usar o incompetente estava ali Devendo, articulou assim Então estabelecendo as crias pelos gastos Subtraídos Encantador de ratos É paz Sombra MC, chega com nós, rapaz Liberte as crianças, vamos falar sobre os gastos Vou lhe mostrar os verdadeiros ratos Quem não tem cachorro, caça com gato E é por causa contemporânea, tudo que acontece é fato Por obseque o cheque, mas não mato O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos É quem não tem cachorro, caça com gato E é por causa contemporânea, tudo que acontece é fato Por obseque o cheque, mas não mato O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos E assim, o rato foi a roupa do rei de Roma Que toma de assalto a flep, com os impostos nunca soma Demorou pra balar com a flauta Me passe, ô mãe, que eu chego contra a proposta Ah, se essa moda pega, não pega pra acabar O encantador de ratos em todo mapa O tom da nota é bom, não desafio no som da flauta As leis das partiduras faz a CPI das pautas Fique de pé, voto fé perante as entrelinhas Histórias são vastas, porém eu conto as minhas Psicodélica, estilo, música pra quem gosta O maestro é o parceiro, o gato de bota Quem não tem cachorro, caça com gato E é por causa contemporânea, tudo que acontece é fato Por obseque o cheque, mas não mato O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos É quem não tem cachorro, caça com gato E é por causa contemporânea, tudo que acontece é fato Por obseque o cheque, mas não mato O microfone, a flauta, sombra, encantador de ratos Quem não tem cachorro, caça com gato Sombrio encantador de ratos